Senhoras e senhores, o segundo trailer de Vingadores Ultimato está entre nós. Eu fui pego de surpresa hoje mais cedo, eu não sabia que o trailer ia sair hoje. Saiu alguns rumores que tava pra sair no dia 13, se eu não me engano. Mas acabou saindo hoje, fui pego meio que de surpresa. E fiquei o resto do dia inteiro ansioso pra ver esse trailer. Só que eu queria guardar esse momento pra ver aqui junto com vocês, beleza? Por mim eu nem fazia a introdução desse vídeo, mas vamos pros protocolos, não é mesmo? Hoje vamos ver aqui o segundo trailer de Guerra... Guerra Infinita não, véi. Ai tu quebra. Hoje vamos ver aqui o segundo trailer de Vingadores Endgame, ou Ultimato na tradução aqui. Que não ficou muito literal do Endgame. Mas tudo bem, hoje saiu o segundo trailer. Saiu também um tease spot, que eu fiz também aqui a minha análise. Foi 30 segundos mais ou menos, foi lá no Super Bowl. Eu fiz a análise, se vocês quiserem dar uma olhada, tá aqui também. Mas vamos galera, ver logo esse segundo trailer, porque eu tô bastante ansioso. Pra ver o que a Marvel colocou mais nesse trailer, se a Capitã Marvel vai aparecer. Se vai explicar como o Tony Stark vai voltar do espaço. Creio que não vai fazer isso, mas tudo bem. Vamos lá galera. Sem mais enrolar. Bora. Como se fosse um flashback. Como se fosse um flashback. Realizei que eu te amei. Eu sei que eu não disse mais surpresas, mas... Eu estava realmente esperando tirar uma última. Continua no espaço. Capitão América. O mundo se mudou. Não mais. Ninguém de nós pode ir embora. E o melhor que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer é o nosso melhor. E às vezes o melhor que nós podemos fazer. Logo de cara, sim. Asgard. Antiga Asgard. Mano do céu. Mano do céu. Eu continuo dizendo a todos que eles deveriam mudar. Alguns fazem. Vem conosco. Eu lhe darei uma pequena chance. Nós a damos isso. A todos que não estão nessa sala. Para tentar. Mano, o Rocket, caramba! O que é que precisa. 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 O 함께... Aremece aむ. Mano Sério Foi o melhor trailer que a Marvel já fez em anos Beleza Muitas das coisas que mostrou nesse trailer É como se fosse dentro da memória de cada um O que todos eles passaram Pra chegar até ali E como eles vão fazer pra reverter tudo isso Não tem nada ainda certo que vai ter viagem no tempo Tudo isso foi meio que um flashback na cabeça de cada um Não se sabe ainda se vai ter realmente essa viagem no tempo Mas foi confirmado que o Stark vai voltar Ele já tá com o traje De provavelmente aquele traje vai ser Que eles vão entrar no Reino Quântico Mas não se sabe ainda se com a ajuda da Capitã Marvel Porque sabemos que ela vai sim conseguir viajar entre os tempos Mas aquele traje ali vai ser sim Pra entrar no Reino Quântico Com certeza Aquilo ali já confirmou que ele vai ser resgatado Não se sabe ainda por quem direito Seja pela Capitã Marvel Seja pela própria resgate Que é o Pepe Potts nos quadrinhos Não se sabe se ela ainda vai aparecer Ela deu uma entrevista dizendo que ia ser o último papel dela Mas nada impede dela ser a resgate nesse último filme dos Vingadores Pra ela né Mas é como se fosse exatamente o que eu falei Não confirmou nada de viagem no tempo Mas também mostrou muita coisa do que foi esses 10 anos da Marvel Foi muita nostalgia pra todo mundo Eu creio que tanto você que está assistindo Quanto eu Sentiu a mesma coisa Uma história foi construída dentro desses 11 anos Agora vai completar E a Marvel amarrou as pontas Tudo certinho velho Eu ainda não consegui ver Capitã Marvel Eu vou assistir essa semana Mas creio que Capitã Marvel também amarra muito bem Esse universo da Marvel Mas galera É difícil comentar agora Porque Temos que ver ainda frame a frame Pra ver o que está acontecendo direito Aonde o Gavião Arqueiro está correndo daquela explosão O que o Homem Formiga está fazendo pequeno Eu não consegui detectar ainda o que ele estava fazendo Como se fosse uma marcha Alguma coisa assim Mas deixa aí embaixo nos comentários Se você também achou espetacular esse trailer Eu achei o melhor trailer que a Marvel poderia trazer pra nós Durante todo esse tempo Melhor até que o de Guerra Infinita Mil vezes Entregou algumas coisas? Sim, entregou Mas Nos fez sentir satisfeitos Comenta aqui embaixo o que você achou Comenta também o que você espera pra esse universo da Marvel Quais vilões vocês querem ver A partir Dessa fase 4 da Marvel E se inscreve aqui embaixo também galera Que vai vir vídeo aí por aí E conto com vocês Ok? Deixa o seu like aí embaixo Não se esquece E vou ficando por aqui galera Esse foi o segundo trailer de Vingadores Ultimato Ou Endgame Que eu particularmente prefiro Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo galera Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo